Agora, conta do café da taberna. Do café da taberna. Que é o seguinte. Na taberna, agora dia 2 de agosto, vai fazer 6 anos que eu abri a taberna, que eu inaugurei a taberna. E desde que eu abri, eu nunca tive a intenção de vender café coado. Porque não existe uma pessoa no mundo que ficou rico vendendo café coado. Com café coado, não. Tem gente que vende café que tá ficando rico, mas é café... Café especial, café cheio dos dados às 9 horas. Mas café coado, passado coador de flanela, na garrafa lá, não vem, não fica. Porque o seguinte, não sei o preço do café aqui em Belo Horizonte. Mas em Divinópolis, o café custar mais que 1,50 não vende. Ninguém paga. Tanto que a gente chega lá e fala assim, me dá um café aqui, jogando assim, 70 centavos. Me dá... Não, meu café aqui, o seguinte, meu café custa 10 reais. Hoje... Você aumentou o preço do café, velho. Mas você já viu o preço que tá o café hoje também? Jesus, cara, você tá comprando um café mais caro que a academia do café, velho. Não, mas espera lá. Você já viu o preço que tá o café hoje, o pódio de café? Sim, eu compro café direto. Então. Mas o que que acontece? É porque antes, na entrevista do Estevam Garp, o café era 5. Ah. Se você lavar, você não paga. Então se eu chegar na sua taberna, o café custa 10. 10. Se você lavar o copo, você não paga o café. Você não paga o café. E se o cara quiser pagar o café? O que que você faz com o copo? Ele paga os 10 reais e ele leva o copo. Agora o copo é personalizado. O copo vai escrito, fui na taberna, não lavei o copo. Entendeu? Naquela época do Estevam, que foi em 2020, e foi exatamente um dia antes de fechar pra pandemia, ele teve a taberna dia 17 de março. No dia 18, fechou tudo a pandemia. Então assim, naquela época o copo não era personalizado. E o copo não custava 79 centavos. Então o cara me pagava 5, eu fiquei, eu vou ficar rico. Agora eu vou ficar rico. Só que agora não. Agora o copo é personalizado. Ele tem um custo muito alto pra mim, pra fazer essa personalização. E o café, só que aí eu passei pra 10. Pra valorizar o produto também, porque... Pra valorizar o copo. É. Ô velho, é o seguinte... Ô bicho, você tá vendendo tipo o referente de Meili do cinema, a pipoca de 79 reais. Do Cinearte. Não, mas você não é obrigado a pagar os 10. Você lava o copo e não paga. Entendeu? Você tá entendendo que assim, de 20 pessoas que vão lá, No máximo, 3 paga. Vixe, mas ninguém nunca tentou pagar a meia. Eu falo que eu não quero o copo, mas eu também não tenho tempo de lavar. Nunca aconteceu isso? Porque se você não tem tempo de lavar, você não vai lá. Porque lá na taberna, é aí que tá. A taberna, ela fica num lugar que não tem... Que não é central. O bairro, a capital dos bairros, ela não fica no centro. Ela fica muito perto do centro, mas ela não tem fluxo de gente passando a porta toda hora. Então ninguém entra ali desavisado. Quem vai na taberna, vai na taberna. Porque colocou na agenda, se programou pra ir na taberna. Porque ela tem que ir. Ela não vai passar na porta. Entendeu? Não é. Você não vê. Você fica lá. Até que eu tenho um personagem, que é o Wallace Bonner, que é o irmão não famoso do William, que é um repórter que fica na esquina da Duarte com a Ibituruna, que é o cruzamento mais importante da capital dos bairros, onde nunca acontece nada. Entendeu? E nunca acontece nada. Não tem nem gente passando, sabe, pra entrevistar. Nunca. Nunca acontece nada ali. Coitadas, cara. Então quem vai na taberna, vai na taberna. Então se o cara, mas não tô com o tempo pra lavar o copo, então não vem. Por que você veio aqui, então? O tempo médio de um cliente na taberna é de 30 a 40 minutos. Ninguém fica menos do que isso. Poucas das pessoas que vão lá, pega pra levar. Que não senta, entendeu? Que não fica ali. Mas como é que você faz o café pra levar? O cara leva a xícara dele? Não, não existe. Eu não tenho copo descartável. Eu me recuso a servir café em copo descartável. Não. Você já bebeu café em copo descartável? Já, claro. É humilhante. É ofensivo. Mas existe copo melhor que aqui, copo de plástico? Mas é a pessoa, mas aí que tá. Copo de isopor. Beleza. Só que a questão é o seguinte. Esse copo não vai ser lavado. E onde que entra a brincadeira, a promoção? Porque a ideia... Você aprendeu a ganhar dinheiro, velho. Você, a fama, te corrompeu. Na verdade, na verdade, o seguinte. Não. Essa promoção na taberna, igual eu comecei a te falar, desde 2016, agosto de 2016, eu nunca vendi café. Você vende o quê? Eu nunca cobrei o café. Quando eu comecei, em 2016, você pagava o café com um abraço. Se você me desse um abraço, você pagava o café. O café já tava pago. Pô, você podia fazer um dia das mis lá. Aí eu ficava no balcão, cara. Porque de novo... Mas o abraço era comigo, né? O abraço era em mim. Entendeu? Aí o que que rola? Depois disso, migrou pro café do bem. O que que era o café do bem? Você ia lá e você deixava o café. Você não pagava o seu café. Você pagava o café pra alguém. Mas isso existe. Isso existe. Isso existe. Isso existe. E aí as pessoas... E foi um movimento muito bacana. Que é o seguinte. A pessoa... Então ela deixava um recadinho. Sim. Escrevia um recadinho. Colocava dentro de um pote. A pessoa que chegava quer um café. Então ela falou o seguinte. Alguém já pagou um café pra você. Tira um recadinho aí. Aí tinha uma mensagem bacana. Uma mensagem bonita. Ou então tinha brinde. Ah, você vai passar lá na barraquinha de cachorro quente do Zé. Você vai ganhar um cachorro quente. Sabe? Começou a rolar isso. Começou a ficar bacana. Aí, agosto de 2017, chegou o frio. O frio chegou. Cara, eu acordo às quatro da manhã. Eu peguei três graus. Eu pegava três, quatro graus de madrugada. Isso é frio. É frio. Pra caramba. Esse é três graus é chato. Três blusas de frio. Duas calças e tudo. E ali eu abro seis da manhã. E no frio as pessoas bebem muito mais café. Sim. Então o que eu fazia? A pessoa chegava e tal. E bebendo café. Eu deixando os copos ali acumulados. Daqui a pouco eu vou esquentar mais um cadinho. Eu vou lavar nos copos. Só que não dava tempo de esquentar. Porque as pessoas querem... Então eu tinha que ficar lavando o copo. Na água fria. E mesmo... E rolava o cafezinho do bem. E aí um dia eu tava putasso. Porque o frio, ele me deixa extremamente irritado. O frio me incomoda ao extremo. Eu tenho pavor de frio. Entendeu? O meu objetivo de vida é ficar rico o suficiente. Pra quando chegar maio, eu ir pro Hemisfério Norte. Ficar lá até o final de agosto. E depois voltar pro Brasil. Mas não se é Guarapari? Porque você pode ir pra um momento aberto que não é frio. Guarapari, mas tá no Hemisfério Sul. Lá tá no inverno. Mas o inverno em Guarapari deve ser 27 graus. Mas venta. Mas a questão é o seguinte. Não. Não. Se for pra Guarapari, eu vou pra Guarapari. Eu vou agora. Vou pra Caldas Nova. Que é muito mais quente que Guarapari. Que é Caldas Nova. Você sabe que existe um acordo com Deus. Diretamente com Deus. Que Caldas Nova não pode fazer frio, né? É tipo centro agulhas. E nem chover. Que é o seguinte. Caldas Nova é o lugar que mais vai velho, né? E o que que mata, velho? Vem nas costas e tombo. Então se chover, o chão fica molhado e escorrega. E se cair, né? Se encher velho, caiu e acabou. E vem nas costas, pneumonia. Entendeu? Não vai. Então lá não faz frio e não chove. Chove pouquíssimas vezes. Então eu vou pra Caldas Nova. E eu tenho que ter parentes lá. Eu tenho um tio meu que mora lá. Então eu poderia ir pra lá. Mas eu ainda estaria no Hemisfério Sul. E é inverno. Eu quero viver só em verão. Entendeu? A minha ideia é pro Hemisfério Norte. Pra viver no verão. Fica viver o ano inteiro só de verão. Esse é o meu objetivo de vida. Aí chegou o frio. Não, você pode abrir que eu vou acabando aqui. Então vai lá. Você vai fazer um react pra abrir. Vai lá. Não, mas então deixa eu acabar de contar. Deixa eu acabar de contar. Então em agosto de 2017. O frio do capeta. Eu comecei a ficar nervoso. E virei e falei assim. Aí o cafezinho custava um real. Naquela época. Eu falei assim. Galera, era o seguinte. Que ó. Ninguém pagava, né? Eu falava que era um real. Mas as pessoas não pagavam. E não tava nem aí também se pagasse ou não. Falei assim. Galera, era o seguinte. Acabou. Não vou ficar lavando copo pra ninguém. Quem quiser beber o café. Meu café agora custa dois reais. Mas se você lavar o copo, você não paga. A galera. Uai. Uai, então nesse preço? E eu falo. Mas e aí? Pau, se você quiser beber a garrafa inteira. Você pode beber a garrafa. Se você lavar o copo, você não paga. Tô nem aí. Ah, então é refil. É refil. Não, então tem uma vantagem aí, uai. Não, pô. Não tem uma vantagem aí. Você paga só um. É refil. É muito melhor do que bonequinha. Não, mas então peraí. Refil. É isso, pô. Não, você pode beber a garrafa inteira. Não tô nem aí. Não, você não vai pagar dez reais a cada café. Sim. Você chega lá. Você lavou o copo. Não interessa se você bebeu um, dois, três, quatro cafés. Tem gente que chega lá que é falta de cação também, que eu acho. Passa da risca. Pra que que precisa? O café é meio de graça. Toda hora você pode servir, uai. Você vai deixar o café descendo, o café vai esfriar, você vai jogar fora mais da metade do café. Sim. Entendeu? Mais bobagem. Vai pôr de pouquinho em pouquinho. Pronto, é melhor. Eu passei pra dois. Aí chegou um cara lá e falou assim, dois reais tá barato, eu pago. Fiquei adazulho. Agora o café é três. Você achou que ele fez pra te irritar, pra te desafiar? Não, ele foi pra me estorvar. Foi pra me estorvar. Eu falei, então o café agora é três. Chegou o mesmo cara. Três reais tá barato, eu pago. Que feia da zunha. Pois igual, o café é cinco. Aí a preta e a minha esposa falou assim, não, Tiago, cinco reais você tá explorando. Pô, mas o cara lá e falou assim, não, cinco reais é exagero. Mantenho três. Beleza, o três. Aí um dia esse cara chega de novo e a minha esposa tava lá e falou assim, aqui é cara. O café vai ser cinco reais e você não vai falar nada não. Pra ele é cinco reais. Aí chegou e tal e falou assim, eu quero um café. Ia pedir café com leite. Deixa eu te contar um negócio, meu café agora custa cinco reais e ele custa cinco reais por sua causa. E é somente com você que ele custa cinco reais. Mas se você lavar o copo, você não paga. E aí? Eu falei assim, beleza. Vou dar um café. Quando aqui foi pagar e tal, eu falei assim, quanto que é um café? Eu falei, o café custa cinco reais. Se você lavar o copo, você não paga. E aí? É não, cinco reais tá puxado, eu vou lavar. Então eu achei meu ponto de equilíbrio. Cinco reais. Ninguém me afrontou mais. Tchau.